Olha, a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prendeu um empresário foragido da Justiça Mineira. O suspeito tem 52 anos e é de governador Vladares. O Miguel Bras chega com detalhes e pra falar também por qual crime esse empresário foi preso, hein Miguel? Estupro de vulnerável, Nico, de acordo com as autoridades. Este empresário de 52 anos estava foragido desde o mês de janeiro deste ano. De acordo com o Ministério Público, as investigações apontaram que o crime ocorreu entre os anos de 2011 e 2012. À época, a vítima tinha 13 anos. O homem foi preso na cidade de Serro, no centro nordeste mineiro. Ainda de acordo com as autoridades, o mandado de prisão foi cumprido, logicamente, com pena de 27 anos de prisão. No caso, foi uma prisão preventiva. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Serro. O Ministério Público ainda informou que, durante o processo, o homem teria oferecido à vítima cerca de 100 mil reais para que ela mudasse o depoimento. Portanto, ele foi preso pela FICO nesta semana na cidade de Serro. Agora, as demais providências, que são de transferências, serão tomadas pelas autoridades. Nico. E vale lembrar, né, Miguel, que a polícia não libera o nome da pessoa envolvida nesse tipo de coisa. Por isso que a gente não fala o nome da pessoa. A gente fica curioso para saber quem é o empresário que foi preso. Aí você tem que ir lá na delegacia e perguntar o delegado lá, porque ele não falou para a gente. Não fala porque ele sabe que ele pode ser enquadrado também na lei de abuso de autoridade, né? Porque no Brasil a pessoa não pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, por isso você não está falando o nome. Você nem sabe. Costuma vir até umas letrinhas no meio lá, né? A letra é Miguel Brás, MB. Mas não dá para a gente saber quem é. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.